E aí, seus vermes, como vocês estão? Tudo da paz? Trazendo hoje pra vocês, Funtimes at the Homers 3. Mas sei 3, Guinness, você lançou? Mas é, tá em demo, mas é isso. Eu vi e falei assim, beleza, eu tô trazendo. Mas eu tô voltando agora aí pra esse mundo de novo. Eu falo, ah, eu preciso achar alguma coisa. Achei este, achei esse. Achei esse. Achei esse, achei interessante. Então, vamo lá. Funtimes at the Homers 3 e qual que é a boa? Nick Pearson, né, que fez o bagulho. Onde eu fui errado, Smithers? Eu gosto desse jogo, tá? Essa franquia. Eu gosto. Life so unfair. We need to find a way to get rid of all these metal-headed buffoons of the power plant without much attention being bited into us. Tô entendendo nada. Se você achou que quer traduzir, cê tá fudido, eu tô... Como é que tá sua vida? Cê tá bom? Ah, desculpa, cê quer entender? Cê quer entender o que ele tá falando, né? Ah, inglês, né? Desculpa. Talvez eu deveria tá quieto, né? O que é que ele é um pequeno pôpio? Smithers, encontre-me o estúpido do apelado em seu poder, e tra-me pra mim, por favor? Não se preocupe, Sr. Barnes. Eu posso apenas conhecer o cara. Eu posso apenas conhecer o cara. Excelente. Não é super feliz que você tá apresentando. Se eu não tô, eu só vi o Homer e faz... Noite 1. Vamos ao que interessa. Ah, cês não querem ver história numa demo, né? Porra, tô tomando. Tô sem criatividade hoje. Eu falei... Então é isso que nada mais é do que um site de jogos que a gente costuma jogar sempre no início de cada vídeo. Só vale a pena lembrar. É um site pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos, eu vou voltar um pouco. É um site pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos, eu vou voltar um pouco. É um site pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos... Acho que já deu pra entender, né? Mas você já tem mais que 18 anos. A Blaze é a terra do Crash, do Double, do Slide, do Mimes, do Dice, do Plinko, do Limpo, do Tower e da Coin Flip. E agora a Blaze também é a terra dele, do Crash 2. E o Crash 2 é uma parada insana. Por que insano? Mudou tudo? Na verdade, não. Na verdade, tá mais bonito. O Crash é o seguinte. Tem ali o foguetinho. O foguetinho tá subindo e ele vai começar a multiplicar o tanto que você ganha. Daí, se o foguetinho explodir, você perde tudo. Mas eu posso perder tudo? Tudo que eu lancei? Meu Deus do céu, minhas contas. Isso aqui é entretenimento. Isso aqui não é pra você ficar loucura assim, não. Então, sei lá. Tem que usar o cérebro um pouquinho. Então eu vou lançar aqui meus Mila. E, ó, lancei ele. Ah, Guinness, Mila não é muito? Eu posso, eu lanço. Então, ó, tá lá. Eu preciso de o quê? 2x, 2x por quê? Os 2x ele vai multiplicar por 2, o tanto que eu lancei. É o que eu busco, né? É a minha gana limite. E aí eu vou chegar lá. Ó lá. Eu vou chegar lá? Eu cheguei lá. Ah, mas Guinness, eu não cheguei lá. Você sabe que não pode chegar lá. Então, é, acontece. Como é? Se acontece, e se eu perder, existe gente que se entretém brincando com o dinheiro. É, acontece. E aí, você é um desses? Não, é, tá explodindo tudo. Se você é uma dessas pessoas, te recomendo entrar na Blaze e recomendo, ó, cria sua conta na Blaze, clica ali em cima em depositar e clicando em dep... Só tem Pix. Faz um tempo já que só tem Pix. Tu faz o Pix. É, faz o Pix, entra na Blaze e quando entrar na Blaze não esquece. Utiliza o meu código Guinness aqui embaixo que você pode ganhar até mil reais de créditos extras para brincar na Blaze. E pra fechar hoje, o Campas... Faz tempo que eu não trago o Campas. O Campas eu vou lançar o quê? Minhas milas... Na verdade... Eu vou meter o louco. Eu vou de três milas. O quê, Guinness? Eu tô pro louco hoje. Eu tô pro louco. Cinco em bombas e eu vou fazer o seguinte. Lança ali os três e... Ó, cliquei. Ok. Olha lá. Três mil e quinhentos. Só preciso de mais um diamante. Tá do lado. Tira. Tira. O quê, Guinness? Ainda tem um monte de coisa. Só tem cinco bombas aí no meio? Quer ver que vai ter uma bomba aqui? Uma bomba aqui, uma bomba aqui, uma bomba aqui, uma bomba aqui? Tipo, tem cinco. Não tinha. Mas é melhor que não tenha... Ah, I'm gonna! Não esquece. Quer brincar na Blaze? Utiliza o meu código Guinness aqui embaixo. Você pode ganhar até mil reais de créditos esses para brincar na Blaze. Welcome to the tutorial night. Aham, aham. Sobre... Opa! Troquei minha câmera de lugar. Resolvi mudar dali pra cá. Então, ó. Welcome to the... Aham. Press enter to continue. Aham. So, here are the basics. Here are the basics. Presenter, ok. Here! Clique on the blue monitor or the cameras. Ah, aqui são as câmeras. Ok. Place on the code. The cameras are present to the controls. Ah, you can't click on the sound button. Here are the little characters. Aham. Press the X button. Tá, então ele tá falando aqui que aqui são as câmeras. Aí eu posso ver as câmeras tudo bonitinho. Que, sendo bem honesto, puta bosta de câmera. É, eu não tô gostando muito da vibe do jogo. Ele tá me trazendo uma vibe do Jolly. Acho que é Jolly 2, Jolly 1, eu não lembro. E eu não sou muito fã de Jolly. Acho bem bunda. Aham. E aí também ele tá falando ali que eu posso... Porra! Tinha um botão ali pra você soltar um somzinho que você lourava alguém. Beleza. Aí aqui tem o quê? Os senhores event cameras are. Aham. Aham. Event cameras. A gente já tá... Puta. É... FNAF 3. Tá. Ok, ok. You can lose... Aham. 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 E onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui. Então eu teria que trancar aqui. Hum. Trancar tudo sempre é bom, né? Pelo jeito. Tá. Ok. Qual que é a boa? If you assist this gold offline, click... Nossa, mas isso aqui é full. É full FNAF 3. Não. Não faz isso. Reboot. Tá. Tá. Puta que pariu. Tá. Puta que pariu. Ah. Tá, entendi. Sim? E agora? Reboot. Ah, tá. Parabéns, você completou o tutorial. Obrigado. Obrigado, viu? 20 de uma noite, click on the air exit. Hã? The yellow arrow by the exit. Ah. Ok. Saii esse tutorial. Meio mundo, eu não queria fazer tutorial. Amigo. Amigo, deixa eu... Faz isso não. Humilde. Wake up. Wake up. So, we meet again, bummer. Spongebob? I mean... God? Why, yes, indeed. You have once again met your demise. So now you are here. But that's okay. I won't let you die. I will put you back together. If anything, I will be sure watch. I wonder if I should order pizza or make popcorn. Or I should just get both. Bom, basicamente, a gente tá falando ali, Feliz Natal. No meio, é fusaço FNAF 3, né, velho? Full, full. Tá, o que a gente é aqui? A gente é um carinha. Ali tem um Flanders. Essa é a Marge? Meu Deus, a gente é um Bard. Ah, extra livre. Tá, segue o Flanders. Aham. A vida é aqui. Find others. Repare. Stop him. Ok, eu vou só embora mesmo. Eu vou embora, eu vou checar. Aham. Aham. Eu não sei mais quem é quem. Eu acho que pouco importa, né, eu sair andando por aí. Eu não consigo nem ir pra cá. Ok. Eu vou seguir o Flanders. Que eu acho que é uma boa ideia. Eu vou seguir ele, foda-se. Entendeu? Eu já não... Eu percebi ele. Tipo, tava escrito, repare eles, ache os outros. Mas assim, nada aconteceu quando eu achei outros. Então, pouco importa. Eu só vou embora. Uhum. 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 Qualquer ideia. Qualquer ideia. Ok, ali. Ah, olha só. Aqui era onde ficavam os outros Funtimes at Homers, né? Ué. O Bob que mata a gente. Muito bom, velho. Muito bom. Ok. Essa é a ideia. Aham. Ela tá. Já ia falar que só tem a noite 1. Não, sacanagem. Vamos para a noite 2, então, porque essa noite 1 é aí putaria. Né? Nada aconteceu. Só o Tutoras. Não gosto de Tutoras. O que que rolou? Tem que adicionar pra tudo. O que foi isso? Ah, o que foi isso? Finalmente. Aham. Eu tenho um corpo de novo. Isso é incrível. Eu ouviu alguém falar. Agora eu finalmente posso conseguir minha revanção com Homers Simpson. O que é isso? Eu vou gostar de ver com ele. Eu vou gostar disso. O que está acontecendo? Por que estou com tanta angustação? Não importa. Eu vou encontrar um caminho de aqui. Eles não podem me manter aqui para sempre. Quê? Parece que os caras se juntaram. Ele está ali com uma vibe um pouco mais bipolar. Que esquisito. Tá bom. Ok. Mostrou o crush ali de novo. Sweet Cage. Lurian. Blá, 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 blá. Deixa eu jogar. Obrigado. Bem-vindo. Onde que eu preciso achar esse cara? Aparentemente sou eu contra ele. Vai rolar um X1 honesto aqui. Eu acho. Pelo menos eu acho que é um X1 honesto. Bem-vindo de novo. Vem-vindo de novo. Flashback defenseless mortal. Flashback defenseless mortal. O que tem aqui mesmo? Ah, aqui é o que são dutos, né? Você fica aí, né? Ah, tá. Não, só para saber mesmo. Medo. Tranca. Tranca esses erruelas. Está trancado. E agora, hein? Vagabundo. O que está acontecendo? Está tudo piscando muito pica. Eu não sei, gente. Eu estou louco. Seus atentos de sobreviver são fútil. Meu Deus. Reboot. Tá? Ah. Não, brinca comigo, não. Meu Deus do céu. Gente, eu estou um pouco confuso. Eu já tomei no meu... Tá legal, ele já... Mano. Pô, eu não sou o maior fã de todos do FNAF 3. Na verdade, para mim, é o pior FNAF em questão de mecânica que já existiu. Eu acho que... Sei lá, velho. Eu não vou me dar muito bem com isso aqui. Mas está aí, né? You have failed. A arte do jogo está muito bonita, na verdade, mano. A arte do jogo está muito bonita. Eu vou tentar mais alguma vez. Mais alguma vez, não. Mais uma vez. E vamos ver onde é que eu vou brincar com isso daqui. Onde é que eu saio, mano. Eu nem lembro como é que joga FNAF 3 direito. Vamos utilizar um pouco mais desse áudio lure, então, né? Tá. Aí tem... O áudiozinho... Vou ficar lançante. Tá. Vou atrair alguém para lá. Beleza, ele está lá. Vamos brincar de FNAF 3, então. Se é que eu lembro como é que joga FNAF 3. O que eu lembro como é que joga FNAF 3? Seus atentos de sobreviver são fútil. FNAF 3. Malfunction detected. Tá. Ok. Porra, meu. Aqui tem um carinha ali. Eita! Eu vi um rato. Eu vi um rato. Ué. Como assim, malfunction detected? Malfunction detected. Ok. Deu certo. Building cams. Ah, eu posso fazer isso? Ah, perfeito. Tá. Tem um maluco ali. Se eu não me engano, no FNAF 3 era para eu não olhar, né? Os caras que aparecem na tela. Então, vamos tentar fazer assim. Ok. Só tomara que eu não tenha que olhar para o outro lado, né? Meu Deus do céu. Eu posso te ouvir. Calma aí, meu anjo. Não entendi que você pode me ouvir. Mas fica aí, tá? Bonitinho nessa câmera. Que eu tô só brincando. Uma hora da manhã. Ok. Vamos à brincadeirinha. Ele tá no A2. Vou tentar manter ele aí, velho. Bonitão. Se eu não me engano, eu não tinha uma tática assim no FNAF 3, né? De você manter na câmera 9 e 10. Eu lembro, mano. Fiquei muito tempo tentando pegar o aggressive. Mas não era uma noite muito interessante, não. Mal function detected. Tô com medo de largar o monitor. Tá passando aquele cara ali. Mas acho que eu já posso. Uhum. Tem um rato ali, mano. Qual que é a boa do rato? Tá. Travei você. Tá porra, meu nome. Não se preocupe. Eu estou acabando. O que o seu órgão começou. Tomei a grossa ali. Ok. O bichinho, ele foi embora. Esse rato. Qual que é a ideia do rato, mano? Tá. Porra, peru pênis, caralho. Tem que trocar de câmera quando ele aparecer ali. Ok, perfeito. Tá. Temos uma brincadeira aqui. Três horas da manhã. Ruim não tô. Só tô um pouco ruim. Né? Mas tá. Seus atentos de sobreviver são fútil. Fica aí, meu anjo. Fica aí. Não saia daí, né? Você não saia daí. E esse nível de toxicidade ali embaixo? Qual que é a ideia? Tá. A ventilação tá ruim, né? Eu queria destrancar essa parte. Tá. Ok. Ok, perfeito. Não saia daí. Esse nível de toxicidade tem a ver com aquele rato. Toda hora que eu chego lá pra corrigir as coisas lá atrás... A toxicidade sobe e é por causa daquele ratito. Não se preocupe, eu estou acabando com o que o seu órgão começou. Não se preocupe, eu estou acabando com o que o seu órgão começou. Não se preocupe, eu estou acabando com o que o seu órgão começou. O seu órgão está bad, né? Tá. Era assim? Ok. Ok. Minha memória até que está boa. Aí, ó. Fica aí quietinho. Entendeu? A gente brinca. Ok. Ó, mecanicamente... O jogo parece até melhor do que o FNAF 3. Né? O que não é muito difícil. Mas... Gostando, estou gostando. Até então, a primeira impressão do jogo é boa. Você não pode esconder. Tipo assim, eu gosto mais da mecânica de portas. Eu acho a mecânica de portas muito mais divertida de se jogar. Mas a mecânica de som é ok. Tá ok. Pelo menos por enquanto ela tá ok. Tá ruim não. Opa. Pera aí, meu anjo. Eu posso ouvir você. Porque aqui, tipo, eu estou jogando mouse, né? Tem outra coisa pra lá. Será que serve pra alguma coisa? Eu gosto de jogar no teclado. Se aperta D, se aperta S, se aperta... Tá ligado? Sou mais louco. Sou mais louco. Deixa eu apertar o botão. Ih! Ih! Muitos botões ali pra apertar e nada acontece. Ok. E se eu apertar aqui? Uma rosquinha. Tá? Você não pode me mentir, eu vou encontrar você. Eu gostei muito do som do jogo. O som parece interessante. Parece interessante. Uhum. Ok. 3. Rato lixo. Você fica aí. A gente dá um... Build em cameras. Ok. Amigão, volte. Fique aí. Por gentileza. É bom. Né? 5 horas da manhã. Vai dar 6 em 3... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 3... Na verdade não são 5 da manhã. São S... São Sam. Né? Alguém aí chamou a Samanta. Né? Tá aí, velho. Sam. Que horas são? Sam. Né? Que horas são? Aí, Carly. Né? Claramente aquilo é um S, não um 2. 2? Um 5. Ih, eu tô pro caralho já. Tô maluco. Hum. Uhum. Uhum. Shift over. Time to leave. Até mais, né? Valeu, falou? É isso? Amazing! Muito obrigado, jogo. Muito obrigado. Ok. Aceitável. Gosto. Hum. É algo errado, Koma? Você nem tocou a sua cerveja. Oh, Mo. Esse novo shift que eu estava dando no trabalho me matando. Eu nem posso mais descer. São esses robôs estúpidos que não vão parar de esclarecer. No, é algo que eu estou dizendo. Ei, eles não happenam ser Nigel's robôs, certo? Eu, eu acho. Eles parecem bem familiar. Ei, é mesmo aquele que você e Nigel opened o diner juntos. Você sabe, aquele que parecem como o Mr. Burns? É isso que eu estou dizendo? Olha, Huma. Eu tenho algo que você tem que dizer para você que eu preciso saber. Bem, quando eu estava falando Uncle Small Family Feedback, o negócio não estava muito bem. Muito bom. A few Nigel show up. Ele ofereceu para ajudar a abrir uma nova localização. Ele queria usar animatronics mascots, mas, no tempo, ele ainda estava muito bem. Ainda, ele estava muito bem. A whole robô de Sphinx. Mas, vamos lá. Vamos ver o nosso cenário-lent-field para o propósito novo lugar. Nós talvez possamos encontrar alguns robôs lá. Não são as condições, não. Bem, eu não sei onde esses robôs vêm. E, às vezes, isso me preocupa. Não me impressiona que Nigel nunca dispõe de essas coisas. Huma, você pode estar em perigo lá. Ah, por que não me engano. Ei, Barney, parça isso. Não me deixe de vir lá. Eu não consigo ir para a direita, não consigo ir para baixo. Não consigo ir para lugar nenhum. Qual é a ideia? Entra? Assim não dá. Assim eu estou perdido. Jogo! Ah não, eu só era muito grande mesmo. Tá, e agora eu estou seguindo ali a eu mesmo, da antiga. E roaming. Eu acho que vai continuar reto, né? Esses minijogos aqui, eles... Muita gente acha eles fodas e tudo mais, né? História e tudo mais. Eu acho que eles um torre. Isso aqui é a realidade? É a verdade? Eu acho que eles te tiram da imersão do jogo totalmente. Fica aí, né? Fica aí essa crítica. Ah Gui, mas você só critica também. É vida, né mano? É vida, eu sou um cara crítico. Não, não. Na verdade, se chamar de crítico hoje em dia não é uma boa ideia, né? Tem um cara aí que tem cinco de nome que não anda muito bem da cuca. Mas... Mas é isso, né? É isso. Ah não, vou ficar aqui em cima. Vai ficar bonitinho. Aqui, ó. Ué. Sério? Nada acontece? Ué. Não, peraí. Peraí. Acho que eu burlei o sistema do jogo. Gente. Nada. Nada aconteceu, hein? Peraí que doideira. Eu achei que eu fosse morrer ou algo do jeito. Não é não. Segui o bichinho e nada rolou. O jogo tá em demo? Pode ser que eu entrei no soft-flop? Pode ser. Né. Tá. Acho que não era pra eu ir lá, velho. Acho que... Meu Deus do céu. Eu me fudi? Eu me fudi e fiquei preso? Para tudo sempre? Não diz isso. Jogou! Me mata! Eu tô aqui, velho. Não era assim, minigame? Você chegava sempre na última sala e tomava um pau pro bicho que saia correndo? Pô, esse jogo tá de sacada. Vamos ver. Vamos indo, então. Vamos. Bom. Passando aqui pra avisar que as minhas lives... Oh! As lives vão voltar no dia 1º de janeiro. Então, se você quiser me acompanhar lá, é Twitch. É... Tá aí. Na descrição, né? É... É... E acho que só isso mesmo. É só... Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Não consegui ir pra frente. Funtimes at Homers 13. Tem mais uma ainda? Não tem mais uma noite. Basicamente é isso. Ah... Essa é a demo do Funtimes at Homers 3. Sendo bem sincero, esperava menos na hora que eu vi que era a mecânica do FNAF 3. No FNAF 3, eu realmente sou hater. Né? Da mecânica dele. A mecânica do FNAF 3 não... Não me agrada. Não me agrada de jeito nenhum. Eu gosto da... Do sistema de portas. Eu gosto do sistema um pouco mais rápido. Eu gosto do sistema não RNG. Vocês me entendem? Mas, de qualquer forma, gostei. Daria uma nota 7. Ah, uma nota 7 é boa. Pô, vai, vai. É agradável. E você? Que nota você daria pra esse tipo? Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Espero que você esteja gostando do canal. Vejo vocês numa próxima. Até lá. Um abraço, Mumberto. E fui.